A Chevrolet acabou de lançar a nova Montana e se liga só no que a Fiat fez. A Fiat foi lá e deixou a Chevrolet um pouco desconfortável, eu acho, né? Mas eu quero que vocês escutem bem essa história e me deem aí a opinião de vocês. E além dessa história, para quem já conhece, eu vou trazer aqui novas informações da frente de ataque que a Fiat está preparando para a Chevrolet. Então, vamos lá! Bom, galera, para quem não sabe, a Chevrolet trouxe agora a nova Montana, um projeto que surpreendeu demais. Um projeto que eu gostei muito, por quê? Porque vocês que me conhecem aí, que estão inscritos aí no canal, se não está inscrito, já se inscreve, liga o sininho, ativa as notificações e aproveita e já comenta qual que é o carro que eu estou hoje gravando aqui para vocês, que está passando 10 dias aqui comigo. Quem me acompanha lá no Instagram, arroba Vitor Piccoli, está ligado, mas quero saber quem está de olho. Mas, galera, então, eu gosto muito de carros que são realmente novos, plataforma nova, investimento, esforço da montadora. Eu não gosto de ver quando a montadora só se acomodou, só deu um tapinha, só deu um migué para dizer que o carro é novo. Afinal, a gente paga tão caro nos carros, hoje em dia, que eu acho que quando chega um carro novo, você tem que sentir o seguinte, olha só, é praticamente o preço que era antes, só que é um carro 10 vezes melhor. É isso que a gente tem que sentir como consumidor, essa é a minha opinião, tá? Mas, então, a Chevrolet trouxe a nova Montana com uma pegada de Tracker. Isso eu gostei porque eu gosto muito do Tracker, eu sou um fã do Tracker Premier, eu acho que é uma das melhores compras hoje, SV para a família, até 150 mil reais. E a nova Montana, como vocês estão vendo aí nas imagens, ela tem uma frente muito parecida com a do novo Tracker, só que é ainda mais inovadora aí à frente. E ela tem também um motor do Tracker, que é um motor 1.2 turbo, que eu já conheço, já rodei de São Paulo a Porto Alegre com o carro. Então, é um motor muito econômico, muito competente, que faz 0 a 100 aí, um pouquinho abaixo de 10 segundos, arranca super bem, não gasta nada, é muito bom aquele motor 1.2, tá? Muito bom mesmo, injeção indireta, tá? Bom, mas qual que foi a treta aqui? Antes de eu explicar essa treta, deixa eu só te comentar o que a Fiat está preparando, tá? A Chevrolet foi lá e anunciou a nova Montana. E a gente sabe que as picapes estão em alta. Picape urbana, então, cara, 2023 vai ser o ano das picapes urbanas. E a Fiat, então, está preparando uma estrada que já é líder de vendas, com o motor 1.0 turbo do Pulse. Ah, Vitor, mas a estrada e a Montana não competem. Bom, a Toro e a Montana também não competem, dependendo da versão. Só que está a estrada aqui, Montana aqui e Toro aqui. Existe um meio do caminho aqui que pega a versão topo da estrada e as versões básicas da Toro. A Fiat está preenchendo essa faixa, não está de igual para igual no preço, mas acaba, sim, pegando o comprador parecido, né, pessoal? A gente tem que reconhecer isso sem dúvida alguma. Agora, vamos lá. O que a Fiat está fazendo? A Fiat vai trazer, além da estrada 1.0 turbo, também uma nova picape média para 2023. É uma picape que vai ser mais grandalhona, né? Ou seja, tipo uma S10 quase, talvez seja o meio termo entre Toro e S10. Eu acho que não chega tanto, tá? Ela vai trazer uma nova picape. Ou seja, ela está trazendo aí novidades para 2023 relacionadas aos toros de picapes. E, ah, Vitor, mas é que a Montana é um perfil diferente, cara. Quem olha a picape quer praticidade. Quem quer praticidade pensa em ir para o campo. Quem quer ir para o campo, carregar a tralha, às vezes tem essa variação de pegar um carro mais simples ou um carro um pouco maior. Tanto é que tem gente que, hoje em dia, até fica em dúvida entre estrada e Fiat Toro, tá? Então, sim, isso dá uma ofuscada na chegada das picapes. Mas é óbvio, a Chevrolet vai devolver com uma picape grande. Ela talvez traga aí a Silverado, que é uma picape muito top. Mas o negócio é o seguinte, tá, galera? O que aconteceu que eu acho que ofuscou aí a estratégia de lançamento da Montana? Primeiro, que a Montana foi divulgada ali no final do ano. Já teve os vídeos no YouTube. Só que ela não está nas lojas. Daí ainda tem que ser testada agora, para daí chegar nas lojas. Beleza, mas vai ser um sucesso, é um carro bom. O Chevrolet é uma marca muito boa. Agora, o que aconteceu que foi genial da Fiat? Os caras não tinham o patrocínio do BBB 2023. Eu não assisto, mas eu sei que é um programa que é um ícone em audiência. A gente tem que reconhecer isso. E dessa vez foi a vez da Montana. A Montana foi exposta, assim como o Fiat Pulse foi no ano de 2022. A Montana foi exposta lá na prova de não sei o que lá do BBB. E aí um felizardo, um sortudo, um cara da internet aí, ele foi lá e comentou o seguinte. Pô, que estranho, né, ver a prova e não ver uma Fiat Toro. Que o cara estava acostumado a ver o BBB. Mas ele não fez esse comentário puxando o saco. Ele só falou assim, cara, que estranho ver uma Montana e não ver a Toro. Porque normalmente eram os Fiat que estavam lá. E a Fiat, a Fiat, deu a louca nela. A louca não, porque eu acho que foi uma estratégia de gênio. E ela simplesmente respondeu. Achou que a gente ia te deixar na mão? Então toma aqui, tu vai ganhar uma Fiat Toro zerinha. Tu recebe uma mensagem dessa aí e tu pensa, cara, lá no Twitter, né? É óbvio que é mentira. É caô, total. É mentira isso aí. E aí os caras chamaram a pessoa. E ele foi lá e publicou. Pessoal, não estou acreditando. Os caras me chamaram, não sei o que. É real, isso é verdade. Eu vou ganhar uma Fiat Toro zero. Me chamaram. E a Fiat confirmando. O perfil oficial da Fiat confirmando. Sim, tu ganhou uma Fiat Toro. Cara, teve milhões de impressões essa atitude da Fiat. Milhares, milhares não, milhões e milhões de pessoas viram isso. Foi o assunto da semana passada. Todo mundo falou que a Fiat simplesmente, com um tweet, deu uma Fiat Toro a nada para um cara que fez um comentário. E o que aconteceu? Um monte de outras marcas, Burger King, Google Glass, não sei o que, começaram a engajar junto. Pô, tu vai ganhar uma Fiat Toro, não esquece de passar aqui no Burger King. E aí a Fiat devolvendo assim. Pois é, agora tu vai receber tanto convite de outras marcas, que não vai ter, vai sobrar o que fazer com a tua nova Fiat Toro. Cara, tudo que a marca engajou, até a Chevrolet devolveu. E a Chevrolet devolveu assim. Ah, se você quiser concorrer a um carro na Chevrolet, também temos esse perigo acontecendo. Clique nesse link aqui, se inscreva e concorra. Só que, cara, como é que a marca, ela vai chamar atenção depois que a outra foi lá e deu um carro a nada, sem o cara fazer basicamente nada. Tanto é que teve um cara que respondeu para a Chevrolet e falou assim, até agora só a Fiat deu um carro para o comprador. Estão aí os prints para vocês verem. Então, galera, por que que fez tanto sentido isso aí? Os caras usaram como alavanca o investimento milionário, milionário que a Chevrolet fez lá no BBB. E sem fazer esse investimento, os caras explodiram. Todo mundo comentou sobre a Fiat Toro. A Fiat Toro que não é um lançamento. A Fiat Toro que está com excelentes descontos. Galera, eu tenho conseguido lá na Edital Drive desconto muito forte em Fiat Toro. Muito forte mesmo. Fiat Toro em placada com preço melhor que PJ. Tu pode comprar sem ter sem PJ, que vai ser muito raro no caso do Fiat Toro. Mas, aproveitando então, se tu quiser o melhor negócio em qualquer marca de carro, zero quilômetro aí no Brasil, é só acessar a Digital Drive. Digitaldrive.com.br Você monta lá o pedido. Quer uma Fiat Toro? Você vai receber várias propostas de Fiat mandando aí cotação para você comparar e saber qual é a consignada que faz mais sentido. Vai ter o apoio de um time imparcial te ajudando a ler essas propostas. Pode ser leigo que tu ainda assim vai fazer um baita negócio. E é de graça. Não tem por que não aproveitar. Então, galera, resumo é o seguinte. Fiat deu uma tacada sinistra de marketing. Tiveram um resultado absurdo. Eu lembrei da Fiat Toro mais nesses últimos dias do que até na Montana. Que é um carro... A Fiat Toro é um carro muito mais antigo do que a Montana. Embora eu já tenha feito vídeos dela e tudo mais. Quero saber o que vocês acharam dessa tacada da Fiat e se vocês preferem Montana ou Fiat Toro. Comenta aí, qual tu pegaria? Montana ou Fiat Toro? E por quê? Quer um comparativo desses dois caras aqui no canal? Vamos organizar? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!